Olá, professores e professoras. Eu sou o professor Leandro. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma formação de história do programa Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre Teoria e Prática. O nosso tema de hoje, Diálogos sobre o Ensino de História. Agradecemos inicialmente a todas as pessoas envolvidas no programa que com empenho vem mantendo um vínculo entre professores e demais profissionais da educação, diante das imitações e demandas do momento em que vivemos. O nosso agradecimento também se estende aos professores convidados pela disponibilidade de participar conosco da formação de história. Próximo slide, por favor. Obrigado. Bom, iniciando então o nosso encontro, a equipe de história, somos em três. Eu, o professor Leandro, o professor Fernando e a professora Maria Larissa. E os nossos convidados, convidamos hoje a professora Elisângela Maria Holanda Costa de Menezes, que é graduada em História, pós-graduada em Práticas Interdisciplinares, atua na área da educação há 23 anos, sendo 17 anos na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. Hoje, convidamos também o professor Jorge Ribeiro de Acópolos, que é graduado em História, pós-graduado em Metodologia do Ensino de História e, no presente momento, mestrando em Ensino de História. Convidamos o professor e a professora para dialogarem conosco um pouco hoje sobre os desafios enfrentados referentes ao ensino de história nesse contexto de pandemia. Bom, acreditamos que as reflexões que serão desenvolvidas aqui hoje serão enriquecedoras para o público de uma forma mais ampla, por apresentarem diferentes práticas de ensino, localizadas em diferentes realidades que se mostram necessárias no momento. É do conhecimento de todos que a situação de pandemia trouxe consigo muitos desafios para a educação. Desafios que foram experienciados em 2020 e que, neste ano, foram repensados constantemente, têm sido repensados constantemente. O trabalho do professor tem como uma de suas marcas o exercício de revisar as suas estratégias de atuação e, com as novas demandas que vêm surgindo, tal necessidade se intensificou, digamos assim. Principalmente as que se reportam a esse ano, como, por exemplo, pensar no aluno do SED, que está cursando o sétimo ano, esse ano, que fez o sexto ano de forma remota, no ano passado. Então, como trabalhar os conteúdos de história, ainda de forma remota? Como despertar aquela velha questão e como despertar no aluno o gosto pela história? Ou ainda, como atrair esse aluno para as nossas aulas? Muitas reflexões acabam perpassando o nosso fazer pedagógico. Diante dessas considerações, professora, professor, o que cada um de vocês pode comentar sobre a organização do trabalho pedagógico, né? Levando em consideração o contexto socioeconômico das escolas, melhor dizendo, nas quais vocês atuam, em que medida isso tem repercutido nessa própria organização do trabalho? Eu agradeço, mais uma vez, a presença de cada um de vocês. Fiquem à vontade para responderem as questões. Lembrando que você aí de casa, né? Você que nos assiste, professor ou professora, pode participar através do chat. Professora Elisângela, por favor, obrigado pela presença. Foi um grande desafio, sem dúvida, quando iniciou o ensino remoto. Eu sou professora de sala de aula, de aula presencial. E ano passado, quando nós tivemos que iniciar com as aulas remotas, a minha maior preocupação sempre foi não perder o vínculo com o aluno. Ele tinha que saber quem era a professora dele. E aí eu fiquei pensando como que eu vou fazer isso, né? De que forma que eu vou continuar o meu trabalho. A primeira coisa que nós pensamos, sem dúvida, foi nas videoaulas. Mesmo sabendo que nem todos os alunos têm os mesmos acessos à internet ou às redes sociais, eu não via outra maneira de manter o vínculo se não fosse dessa forma. Ele tinha que me ver. Eu tinha que, de alguma forma, continuar essa aula com ele. Mas eu também tinha que arrumar uma forma de fazer isso, de forma que ele compreendesse que a aula estava acontecendo. Então, eu tinha que manter a atenção dele, né? Ele não está no ambiente escolar. Eu tinha que pensar nisso também na hora de montar as aulas. Então, eu comecei a planejar o vídeo, né? Priorizar o conteúdo, priorizar, diminuir o tempo do vídeo, pensar na linguagem do vídeo. E de uma forma que eu conseguisse atraí-lo. Também eu imaginei que eu precisava arrumar uma forma de dar continuidade na aula durante o vídeo e finalizar também essa aula. Essa aula, ela precisa ter uma finalização, né? E eu pensei muito e consegui, mais esse ano, interação. Eu precisava arrumar uma forma de interagir também, né? Que a gente tem conseguido fazer isso. Então, o planejamento das aulas remotas é um grande desafio. E quando eu penso no planejamento, eu penso nisso. Um conteúdo base, eu priorizo um conteúdo, eu trabalho somente este conteúdo na aula como aluno, né? Eu tento chamar a atenção dele nas vídeo-aulas. Então, o planejamento das vídeo-aulas, ele é muito importante. O que você vai colocar, de que forma vai expor, de que forma vai falar e assim por diante. E manter a concentração deles nestas aulas. Não tem sido fácil, mas tem sido um desafio interessante. Porque eles têm nos mostrado o quanto eles superam esses desafios, né? As aulas no Google Meet, por exemplo, tem sido uma grande surpresa para nós. Bom, no geral, para organizar uma aula remota, né? É interessante nós pensarmos nisso. O aluno, ele precisa entender que a aula está acontecendo no meu caso. Eu preciso ministrar essa aula para ele. Eu sou a professora dele. E eu preciso finalizar essa aula. E eu preciso de um retorno dele, né? Então, eu preciso que essa interação, ela continue acontecendo. Seria isso, em tese. Obrigado. Eu passo a palavra agora para o professor Jorge. Muito bem. Bom, planejar, fazer o planejamento das aulas em ambiente escolar já é uma estratégia complexa, né? Onde você, no planejamento, avalia múltiplas possibilidades, né? No ambiente escolar, numa sala de aula. Onde todos os alunos estão presentes fisicamente naquele ambiente, num determinado tempo, tendo esse contato com o professor. O professor, a pandemia, quando ela chegou ao Brasil, interrompendo as aulas presenciais, ela chegou sem avisar e nós, professores, tivemos que nos adequar a essa nova estratégia de ensino. E como a professora Elisângela colocou, todas as tecnologias que elas já estavam fazendo parte desse ambiente escolar, essas metodologias novas, essas novas ferramentas, elas foram de vez se tornando parte do nosso fazer pedagógico, né? Então, se tornou realmente parte dessa estratégia de ensino do começo ao fim. Eu penso que a organização das aulas, em primeiro lugar, enquanto professor de história, nós temos que analisar que ela ocorre em diferentes tempos históricos, em diferentes temporalidades e também espaços físicos. É importante entendermos que aquele aluno que está tentando acompanhar as nossas aulas, ele acompanha em ambientes diversos, alguns ambientes adequados, outros ambientes inadequados, alguns com acesso à internet de qualidade, outros não. Então, alguns, inclusive, que tentam acompanhar as aulas em um outro momento, né? Então, o grande desafio, realmente, para essa organização é pensar, realmente, a aula de forma organizada, simples, objetiva, privilegiando a qualidade, não a quantidade, muitas vezes, de conteúdos, né? E estabelecendo para esse aluno, uma pauta, um cronograma, para que ele possa se organizar, né? Tentando seguir essa sequência, né? De começo, enfim, como a professora Elisângela colocou, que é muito importante, né? E mais do que tudo, nesse ambiente remoto, o professor tem que fazer esse passo a passo para o aluno, né? Então, isso se torna muito importante. Eu vejo que, no ano passado, nós iniciamos com o ensino presencial e veio o ensino remoto, então, nós, professores, tivemos, num primeiro momento, contato com os alunos, principalmente ali, fevereiro e março. Já no ano de 2021, nós tivemos uma outra demanda, uma outra característica aí para essa nossa realidade, que é o fato de que muitos de nós, professores, tivemos, estamos lecionando para turmas que não nos conhecem. Por exemplo, no sexto ano, né? O professor de história é uma novidade, não só o professor de história, né? O aluno do sexto ano chega com professores especialistas, né? Nas suas respectivas áreas, ele não tem esse contato. Então, organizar as aulas, pensar nas aulas também e estabelecer uma forma de interação, que vai variar, claro, de acordo com a realidade de cada escola, com a realidade de cada comunidade escolar, né? Tem algumas estratégias que podem promover essa aproximação e esse vínculo de professor e aluno se faz tão importante, né? Para a efetivação do ensino-aprendizagem. Então, eu penso que, em primeiro lugar, temos que pensar nas diferentes temporalidades, né? Tempos em que esses alunos estudam, espaços diversos em que esses alunos estudam. Em segundo lugar, temos que pensar na qualidade, em que elegar conteúdos essenciais, habilidades essenciais. Em terceiro lugar, temos que pensar numa organização diária dessa aula, um começo, enfim, claro, objetivo para esse aluno, né? Em quarto lugar, essa questão do vínculo, estabelecer o vínculo por meio de uma ferramenta pedagógica adequada àquela realidade, para que esse aluno, ele se sinta próximo, né? Pelo menos no aspecto virtual, aí, do seu professor, principalmente, para essas turmas que nós, professores, não tivemos o contato, não conhecemos efetivamente. Muito bem. Obrigado, professora Elisange, professor Jorge. As expostas de vocês me fizeram pensar na fala de uma colega de trabalho, né? De alguns anos aí atrás, e vem o encontro que o professor acabou de falar, professor Jorge, né? De que a aula, ela precisa ter começo, ela precisa ter meio e precisa ter fim, né? Se, ou seja, no ensino presencial, essa questão é importante, nesse contexto de ensino remoto, também é importante, né? Então, não adianta eu começar uma aula tentando concluir um raciocínio que foi iniciado na aula anterior, né? Então, assim, é, né? E essa questão é, essa preocupação com os reportes temporais, né? Então, quando a gente fala em reportes temporais, vem, né? Vem à mente o reporte dos topos conteúdos, e claro, como foi ponderado por vocês dois, essa preocupação com os conteúdos, ela é significativa, mas nós estamos mais preocupados em como passar esses conteúdos, como trabalhar, melhor dizendo, esses conteúdos, né? Buscando torná-los minimamente inteligíveis a partir desses diferentes espaços, dessas diferentes temporalidades, em vista também das próprias limitações do trabalho, né? Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa a respeito? É, só pegando o gancho aí, professor Leandro, com o que você falou, né? Você comentou um aspecto bem importante, que eu acho que é uma realidade para todos nós, que é a questão de que muitas vezes você tem o aluno presente em um encontro, em uma aula, e naquela outra aula, naquele outro encontro, por motivos diversos, esse aluno não está presente. Daí essa importância, né? De você iniciar uma noção, iniciar um conceito, procurar dentro daquele horário que você tem contato com esse aluno, concluir, né? Porque muitas vezes, nós já estamos num processo fragmentado, né? Naturalmente fragmentado. E se naquele encontro você não conseguir fechar aquela noção, muitas vezes aquele aluno, no próximo encontro, ele não vai estar presente. E vai ficar de uma lacuna aí, importante muitas vezes, para esse entendimento dessas noções essenciais dentro do nosso currículo. Muito bem. Mais alguma coisa? Gostaria de comentar sobre a organização. Bom, então, eu agradeço a presença de cada um de vocês, mais uma vez. E eu passo a palavra agora para a professora Larissa. Obrigado. Olá, professoras e professores. Obrigada, quero agradecer a presença de todos e todas aqui. Especialmente da professora Elisângela, do professor Jorge, e também dos intérpretes que estão presentes aqui na nossa live. E retomando a fala de vocês, eu penso que nós sim estamos vivendo um momento histórico. Tivemos aí que levar a escola para dentro das nossas casas, nas casas dos alunos e das famílias também. As famílias tiveram que estar mais presentes nesse momento. E lembrando que vocês citaram que no planejamento de vocês, o foco, ele todo está centrado no aluno, em desenvolver as potencialidades, os conteúdos. Esses conteúdos, eles já são organizados para atender esse aluno. Não na quantidade, mas sim na qualidade. E partindo desse cenário, eu gostaria que vocês relatassem para a gente essa experiência que foi, essas novas ferramentas, que vocês tiverem que inserir, essas tecnologias, que vocês tiverem esse desafio de aprender nesse espaço de tempo. Então, primeiro, Jorge, eu gostaria que você nos falasse, nos relatasse essa sua experiência, né? E depois a professora Elisandro. Ok. Uma questão bem importante, né, professora Larissa? A questão das ferramentas, né? Falando de uma experiência própria, né? Muitas ferramentas que hoje nós estamos utilizando, lá em março do ano passado, eu não tinha conhecimento, né? Eu não sabia manipulá-las, né? Exemplo, os formulários do Google. Eu conhecia os formulários, né? Como uma ferramenta, né? Muitas vezes preenchia formulários para inscrição de cursos, né? Tinha esse contato com essa ferramenta dessa forma, mas eu não sabia ali, por exemplo, produzir um formulário como um instrumento avaliativo. Importante que, com o caderno de atividades, né? Por exemplo, o caderno de atividades variava, dependendo da turma, de números de questões, né? Nós temos caderno no sexto ano com 14 questões, outro com 12, né? Temos a questão da história regional em geral no oitavo ano com o número adequado para cada componente. A principal estratégia mesmo que eu adotei, principalmente a partir desse ano, que tem funcionado bastante, foi pegar o caderno de atividades e dividir esse caderno de atividades em vários encontros. Então, transformei aquelas atividades do caderno base em formulários, né? Então, por meio desses formulários, é possível já ali praticamente em tempo real obter ali as respostas dos alunos, dar devolutiva para esses alunos, né? Ou seja, notar realmente se esse processo, aquela ferramenta, se aquela estratégia foi adequada, para trabalhar determinada noção, determinado conceito. Então, assim, eu pensei as minhas aulas a partir do caderno base de atividades da SEMED e dividi em encontros, cada encontro com um formulário aí diferente. Aí, a estratégia, a ferramenta adequada para trabalhar aquela noção e aquele conceito, também, ela variava de acordo com a turma. Então, não dava, por exemplo, para utilizar a mesma estratégia igual para todas as turmas. Então, eu procurei sempre diversificar, né? Onde, dentro das estratégias, eu utilizei notas de áudio, vídeos próprios, né? Explicando conteúdos aí. Dentro desses vídeos próprios, eu capturava a tela do computador com slides, já, dessas noções e conceitos. Dentro desses vídeos próprios, sempre pensei em ser bastante objetivo, bastante direto ao conto, né? Para que esse vídeo não se estendesse demais, não ficasse muito longo, muito cansativo para esse aluno, né? Assim como também outras ferramentas, né? Que foram ferramentas que eu fui aprendendo, né? No decorrer dessa experiência de ensino remoto, também com trocas de experiências com outros colegas. E pude notar, por exemplo, que é possível você variar de estratégias. É claro que isso depende muito da realidade da comunidade escolar, né? Desse letramento tecnológico, desse aluno saber manipular essas ferramentas, ter acesso também a uma internet. Tudo isso determina, né? Influencia na estratégia que você for utilizar, né? Então, além do Google Meet, ao longo do ano letivo, eu variei um pouquinho as estratégias entre palavras cruzadas, né? Nós temos sites, em que é possível gerar palavras cruzadas em cima de um determinado conteúdo. É possível também fazer uma interação em tempo real virtual com alunos, por exemplo, tem sites onde é possível fazer a participação desses alunos por meio de nuvem de palavras, na internet. É possível também fazer quiz, né? Com esses alunos também em tempo real, né? Dependendo ali, obviamente, dessa questão da internet, da qualidade da internet e do dispositivo que o aluno também está utilizando. O próprio Google Meet, né? Que é também um instrumento bastante interessante. Que acaba se transformando para muitos de nós uma sala de aula virtual, né? Então, assim, as possibilidades, as ferramentas disponíveis, elas são bastante variadas, bastante interativas, né? Mas nós, professores, temos que pensar que, muitas vezes, a minha realidade, a ferramenta que eu utilizo na minha escola, muitas vezes, ela não é apropriada para a realidade, por exemplo, da profissão de Lisange. Então, aquilo que nós comentamos na pergunta anterior, né? Que é colocar o aluno no centro, né? Desse fazer pedagógico, desse planejamento da sua aula, né? E ao colocar o aluno no centro, eu vou ter que estar colocando o aluno, a família desse aluno, nas condições socioeconômicas desse aluno. Nós sabemos que nós temos alunos que não têm acesso, não têm interação nas aulas. A minha escola, por exemplo, ela optou exclusivamente por utilizar o WhatsApp como estratégia de comunicação com os alunos e comunidade escolar, né? Então, nós não temos página no Facebook ou blog para disponibilizar conteúdos e informes. É exclusivamente o WhatsApp. Então, por meio do WhatsApp é que nós temos esse contato com os alunos, esse diálogo com os alunos, né? E muito importante também, porque muitas vezes o aluno coloca, olha, eu não tenho este aplicativo para fazer essa atividade, eu não consigo fazer, ou eu faço no celular do meu pai ou da minha mãe num outro momento, né? Então, assim, justamente esse conhecer dessa realidade do aluno e da escola, né? É que vai determinar as estratégias e as ferramentas que serem utilizadas. Eu, particularmente, na minha escola, tenho utilizado essa avaliação, né? E, de acordo com a avaliação, eu vou obtendo as respostas. Olha, essa ferramenta teve uma maior devolutiva dos alunos, uma maior participação. Olha, essa ferramenta eles tiveram muita dificuldade, não conseguiram utilizar, então eu já descarto, né? Então, eu entendo que o ano passado foi um ano de aprendizagem e também de laboratório para muitos de nós, para nós compreendermos, né? O que realmente funciona, o que realmente dá certo. E para esse ano, até mesmo os alunos, eles já foram também se familiarizando com muitas dessas estratégias e ferramentas. né? Então, eu penso que essas são condições essenciais, né? Lembrando que varia muito, né? A minha experiência, né? Não é que uma forma não estou ensinando para ninguém, olha, como ensinar histórias, simplesmente relatando a minha experiência que muitas vezes pode ser utilizada por um outro professor ou não, de acordo aí com a sua realidade, né? Elisângela, você pode complementar para a gente? Nossa, quando eu fico lembrando do ano passado, eu penso como foi difícil, né? E na fala do professor Jorge, eu me vi durante vários momentos, porque quando iniciou o ensino remoto, nós não sabíamos o que fazer. Eu nunca tinha gravado um vídeo, como que eu ia gravar um vídeo? Eu nunca tinha ouvido falar do Google Forms, nunca tinha visto nada disso, nunca precisei usar. Nós usávamos outros recursos presenciais, mas nunca tinha imaginado que um dia precisasse dar aula remota. Então, foi, foi, está sendo, na verdade, um grande aprendizado. E como o professor falou, é uma troca de experiência o que nós estamos fazendo, porque o que dá certo na escola dele, às vezes, não está na minha. Mas na nossa escola, ali como experiência, nós percebemos no início que nós tínhamos que, manter o aluno dentro da escola, mesmo que remotamente, porque o aluno, ele pensa que ele não aprende fora da escola, ele não entende que a aula remota, ela é a aula da mesma forma. Então, é um desafio grande. E nós iniciamos com a produção dos vídeos, mas como que nós íamos mostrar isso para os alunos? A nossa escola criou, então, uma página no Facebook. E foi interessante, porque como eu sou professora da região, no meu caso, eu tenho muito aluno no Facebook, muito mesmo. Meu Facebook, ele não é mais uma rede social, ela transformou-se em uma rede escolar. E nós percebemos, então, que a escola, criando uma página no Facebook, começou a colocar na página os links dos vídeos, e nós começamos a aprender a fazer os formulários online, aí colocava os links dos formulários, e os alunos começaram a dar retorno dessa forma. Agora, criamos um canal no YouTube. E nesse canal do YouTube, está sendo postado todas as vídeos-aulas da escola, né? Então, coloca o link no Facebook, o aluno vai direto para o YouTube, para o canal, e ali ele tem acesso a todos os vídeos. Então, a gente acabou utilizando como grande recurso as vídeos-aulas no início, e logo começamos a utilizar os formulários online. E nos formulários, nós aprendemos que dá para fazer coisas incríveis, né? Nós conseguimos incluir os vídeos nos formulários, nós conseguimos incluir imagens, conseguimos colocar texto, conseguimos... Uso muito o recurso das imagens nas questões, né? E consigo também dar um feedback para ele, eu consigo falar com ele, eu consigo enviar uma mensagem para ele. E por incrível que pareça, né? Tantos anos brigando para o aluno desligar o celular na sala de aula, hoje eu atendo o aluno pelo Facebook, eles me chamam no Messenger, é quase uma piada, né? Mas nós temos que utilizar todos os recursos que estão na nossa mão, né? Nós não temos outra saída, e tem sido muito proveitoso, muito mesmo. Esse ano, nós passamos a utilizar as aulas no MIT, porque nós imaginávamos que os alunos do sexto ano, por exemplo, não teriam maturidade para acessar o Google Meet e assistir a aula, mas a experiência nos mostrou o contrário, né? Eles foram super receptivos, eles estão amando as aulas no MIT, eles participam, a minha primeira aula com o sexto ano no Google Meet, eu tive 17 alunos assistindo, eu fiquei impressionada, e a gente consegue interagir com eles, e é como eu até comentei, a gente passa tarefa para casa e eles trazem no MIT, é impressionante, o que é mais importante nisso, eu vejo assim, eu sei que o conteúdo é importante, nós priorizamos o conteúdo, mas eu acho importante a questão de estar com ele, ele saber que eu sou a professora dele, ele saber que a aula continua, não é um vídeo aleatório, é a professora dele que está falando com ele, é a professora dele que está falando no Google Meet com ele, porque nós vamos voltar para a sala, e é como o professor Jorge falou, ano passado, eles haviam nos visto, mas esse ano não, eles não tiveram nenhum contato conosco, e o primeiro vídeo que nós fizemos esse ano, inclusive, foi nos apresentando, foi bem interessante, fizemos vídeo de apresentação, para que eles conhecessem os professores dele, nesse vídeo de apresentação já tinha um link, para que ele, clicando no link, quero conhecer você, ele clicava no link que já tinha acesso ao professor, e ali a gente começa a conhecer o aluno, e agora estamos tentando montar as salas de aula, no Google Classroom, já estamos com algum número de alunos interessante, então, a gente tem utilizado todos os recursos que a gente tem aprendido, na verdade, eu, do ano passado para cá, eu aprendi muito, então, usamos o Google Meet, os formulários online, o Facebook, usamos vídeos, e se aparecer mais coisas, nós vamos usar também, com certeza. Não tem dúvida. Elisângela, e ouvindo o que você disse, o professor Jorge também, contou, essa questão do planejamento está tratado no aluno, de você, eles são meus alunos, eu sou professora deles, isso é importante, que o aluno tenha essa, ele pertence a uma sala de aula, ele tem uma professora de história, que é você, que é o Jorge, isso é muito interessante, porque aquele espaço antes, que era lá na escola, ele agora é mais fluido, o tempo é mais fluido, o Jorge apontou muito bem, que cada aluno, ele tem o seu tempo, e a tecnologia, ela é um desafio, com certeza, para todos, e esse desafio, ele foi do aluno, do professor, da família, para a gente poder se adequar, essa nova realidade, que nos tomou, assim, de surpresa, vamos até dizer, então, eu gostaria que vocês comentassem, sobre essa questão da linguagem, que você disse, que você cria os seus vídeos, o Jorge também posta para os alunos, e esse tempo de vídeo, é diferente também do tempo, lá na sala de aula, como que vocês conseguiram aliar, essa questão do tempo, da linguagem, das novas ferramentas, eu sei que a didática, nós tivemos que fazer, essas adequações, a nossa metodologia, então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, sobre isso, Elisandra, qual foi a sua experiência, em relação a isso, e o que você tem adotado, como novas metodologias, novas práticas? Bom, na produção dos vídeos, que foi uma das primeiras práticas, que eu utilizei, eu pensei muito, antes de produzir, porque, eu assisti muito vídeo do YouTube, e eu fiquei imaginando, será que meus alunos, entenderiam esse vídeo? Será que eles assistiriam esse vídeo? Porque eu tinha que fazer o meu, como eu falo, eles precisam da minha aula, mas como que eu ia fazer isso? Eu nunca gravei vídeo, eu morria de vergonha, de ter que fazer, expor, eu acho que muita gente também, mas a minha preocupação era, será que eles vão assistir o meu vídeo? Será que vai ter utilidade para eles? Será que eles vão entender? Como eu sempre tive uma linguagem, muito diferente na sala de aula, eu resolvi continuar no vídeo, mesmo sabendo que muita gente iria assistir, se deixasse, no caso da exposição, mas eu achei que eles precisavam de uma linguagem mais simples, o vídeo tinha que ter imagens, não só a professora, mas eu preciso usar o recurso da imagem, eu preciso chamar a atenção dele para o vídeo, eu preciso fazer com que ele olhe para mim, a linguagem acessível, porque ele não tem como pedir para mim explicar novamente, ele está assistindo o vídeo, então ele precisa entender a partir do meu vídeo, então a minha linguagem tem que ser extremamente acessível, pensei nisso também, também pensei, ele não vai assistir um vídeo de 10, 15 ou 20 minutos, de jeito nenhum, o sexto ano não assiste, 7 a 10 minutos é o limite para ele, então eu tinha que pensar em produzir esse vídeo com esse tempo, comecei então a organizar, não é simplesmente gravar o vídeo, você tem que preparar todo ele, prepara os slides, organiza o conteúdo, nada de texto, porque ele não vai ler numa tela, como o professor Jorge falou, muitos vão pegar um celular, ele não vai conseguir ler o texto, então usa a imagem, explica, fala com ele, brinca, usa as expressões que vão prender a atenção dele, e claro, vídeo curto, prioriza o conteúdo, e aí a gente consegue produzir um vídeo que chama a atenção dele, eu, na capa dos meus vídeos, eu sempre coloco a mesma imagem, que é um desenho meu, ele já, ah, é aula de história, então ele já identifica, é interessante essa identificação, e aí, nós preparamos, né, essas vídeos-aulas, quando nós utilizamos, por exemplo, o Google Meet, eu também uso os recursos de imagens, e tudo tem que ser preparado com antecedência, não é? Preparar a aula no Google Meet, também é uma aula, então, separa as imagens, separa o que vai fazer, separa o que vai, né, mostrar para ele na tela, aí sim, né, quando ele começar a aula, nós estamos com todo o recurso separado para atender ele, né, não é fácil, são estratégias que nós não dominamos 100%, nós estamos aprendendo, né, mas tem sido muito proveitoso, na minha última aula do Google Meet, por exemplo, que eles tinham que trazer tarefa de casa, que eram exemplos de fontes históricas, eles mostravam na tela, olha isso, professora, isso também é, o que me faz, eu consigo ter um retorno, de que ele entendeu o que eu tinha falado na última aula, isso é importante também, o aluno, ele precisa entender que o ensino, ele acontece fora da escola, né, e nós estamos aqui, proporcionando esse ensino fora da escola, né, então, as vídeo-aulas e os formulários, e as aulas no Meet, nós preparamos dessa forma, são preparados com antecedência, há um trabalho por trás disso grande, né, os formulários online, a gente tem a oportunidade de incluir também essas mesmas vídeo-aulas, porque como elas vão para o canal do YouTube, eu consigo colocar como link dentro do formulário, então, tem funcionado, e esses links dos formulários ficam na página do Facebook, então, eles entram na página, clica no link, já vai direto para o formulário, achei que não ia ter tanto acesso, né, porque nós sabemos que a questão da internet não é algo que é acessível para todo mundo, mas eu fiquei impressionada com a quantidade de retorno que nós estamos tendo, eles aderiram, né, no caso da minha escola, nós estamos conseguindo atender muito mais pelos formulários online do que pelos cadernos escritos, né, tem funcionado, tem dado certo, né, mas é como o professor Jorge mesmo colocou, não são realidades iguais, né, nós temos várias realidades, e o que nós estamos fazendo é deixando uma experiência do que tem acontecido conosco, e tem sido bem interessante, nós temos aprendido muito. Jorge, eu poderia complementar? É, nessa troca de experiências aqui, eu pude, por mim aí, da fala da professora Elisângela, também me identificar, né, em relação à minha realidade na escola, né, com algumas estratégias que também nós tivemos dificuldade, eu vejo que, a primeira dificuldade no meu caso foi justamente pensar assim, como essa aula gravada vai ser recebida, né, porque, de certa forma, o professor, a partir do momento que produz um vídeo, né, e posta esse vídeo no YouTube, ele está se expondo, não só para o aluno, mas para o pai, ou para outros, que têm um interesse, muitas vezes, em estudar aquele conteúdo, né, então, realmente é um grande desafio, né, nós saímos do professor, chão da escola, para o professor nuvem da escola, né, o Fernando, certa vez, comentou, e isso realmente é um, é um grande desafio, um grande desafio, no aspecto pessoal, profissional e técnico, né, eu, por exemplo, tive que, em vários momentos, recorrer ao meu irmão, para ele me ensinar, olha, como faz isso aqui, como faz aquilo ali e tal, como é que é isso e tal, e dessa forma, aprender, né, para poder, realmente, produzir esses materiais, com essas linguagens diferenciadas, né, como a professora Elisângela colocou, não dá para fazer vídeos longos, né, não dá para a gente utilizar muito texto, a gente tem que utilizar mais um recurso audiovisual, né, e aí nós temos que estar atentos a questão da linguagem do aluno, né, a linguagem do aluno, muitas vezes, chama atenção, é, o uso de emojis, né, muitas vezes, para se comunicar, né, o uso de memes, para, né, por exemplo, ironizar uma situação, ou para colocar um, uma diferenciação de característica, então, a, o recurso, realmente, é, do uso de vídeos, né, eu tenho utilizado, realmente, essa mesma estratégia, de pensar em vídeos curtos, em vídeos produzidos pelo professor, né, isso é um ponto que a Elisângela colocou, que eu acho essencial, né, quem é o professor, né, é o professor Jorge, né, ele está me ensinando, é, diretamente, aquela noção, aquele conceito, aquela atividade, né, claro que a gente pode sugerir outros vídeos, e tem vídeos, aí na, na internet, bem produzidos, né, mas que muitas vezes tem outros objetivos, outras linguagens, né, e, e vão levar o aluno para um outro caminho, que às vezes não é o que você está pensando para a sua aula, né, você pode sugerir, mas eu penso que a, essa relação de ensino e aprendizagem, é, que é essencial, a questão humana, né, para ela se efetivar, né, tem que ter o professor ali em contato com o aluno, e eu também, na minha escola, é, percebi, é, que a participação muito grande dos alunos, nessas aulas no Google Meet, muito grande mesmo, até achei que ia ser um número pequeno, só que, é, eu pude perceber, que, quando não era utilizado em uma determinada aula, dos alunos, os alunos perguntavam, a pessoa não vai ter aula no Meet, porque eles querem ter esse, esse vínculo, né, eles querem, é, ter essa comunicação com o professor, né, e, então, é, foi uma, uma questão bem, bem fundamental. A minha escola, a gestão da minha escola, deixou muita vontade, os professores, com relação, à estratégia de ensino, muita vontade, não houve qualquer tipo de imposição, olha, você tem que gravar, olha, você tem que fazer isso. A escola deixou à vontade, o professor, para pensar nas suas estratégias, ela apenas, a escola organizou, um único, uma única forma de, de comunicação, que é o WhatsApp, e até mesmo, essa forma de comunicação, ela deixou livre, né, para que o professor, muitas vezes, faça interação com o aluno, no privado, faça interação com o aluno, no próprio Google Limit, ou deixe o grupo aberto, para fazer a minha interação, aí, no grupo, com os alunos, né, então, a escola também deixou muita vontade, em relação a isso, né, em relação à estratégia, é, que for utilizada, né, então, é, eu vejo que a gente teve que, do dia para o outro, virar youtuber, né, aquela coisa assim, aquela cobrança, né, e aí, agora, será que o aluno está gostando, será que não está, né, que é, essa é uma preocupação, dessa recepção, né, como que é recebido, essa, esse conteúdo, e lembrar, né, que agora, eu vejo uma presença, grande, de pais, acompanhando as aulas, né, essa é uma outra característica, que antes o aluno vai para a escola, uma hora, sai, de 5 e 10, né, e aconteceu a aula lá dentro, você utilizou a sua estratégia, ocorreu ali dentro, a partir do momento que, você, na minha escola, por exemplo, no grupo de WhatsApp, tem pais que estão no grupo, né, de filhos que não têm computador ou celular próprio, e o pai é que passa, né, as orientações da aula, nos conteúdos que trabalhassem para o filho, então, muitas vezes, o pai senta com o filho para acompanhar, então, também tem essa outra novidade, né, que é uma outra, uma outra demanda, aí, uma outra exposição, né, diferente, né, então, assim, só para concluir a pergunta, né, sobre a questão da linguagem, é estar atento à linguagem desses jovens, certamente eu fiz uma aula trabalhando alguns conceitos, utilizando emojis do WhatsApp, uma vez que eu utilizei os slides para trabalhar um personagem histórico, eu utilizei o template, o modelo, né, do slide do Facebook, e aí eu expliquei aquele personagem histórico como se ele tivesse um Facebook, aí falei dos amigos, das ideias, onde ele esteve, né, então, assim, a organizada, os alunos acharam super interessante, né, dessa novidade aí de utilizar uma linguagem que tem a ver com o cotidiano deles, né, e lembrar, né, que nós estamos concorrendo, nas nossas aulas, estão concorrendo com outras coisas interessantes no ambiente doméstico desse aluno, né, então, é realmente um grande desafio essa questão da gente pensar na linguagem, né, adequada para ensinar a esses alunos, né, que nós estamos aprendendo a todo momento, né, vejo assim, dessa forma, teve até uma experiência, que numa determinada aula no Google Meet, o aluno sugeriu para mim, o aluno sugeriu para mim, por que você não usa tal estratégia aqui para a sua aula? Eu achei muito interessante a sugestão desse aluno, né, ele sugeriu uma ferramenta, tem um Google, chamado Google Jamboard, que é uma espécie de quadro interativo, né, e aí ele sugeriu, né, falou, o senhor tem isso aqui, dá para a gente fazer assim, 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 e aí eu fui estudar, e aí planejei, pensei em uma aula onde nós construímos um mapa de conceitos, por meio do Google Jamboard, então eles entravam, clicavam no link, entravam numa espécie de um quadro, e eles iam colaborando com as impressões deles, com as interpretações deles, né, e eu comecei a ver, e falei, olha, isso é legal para a gente poder utilizar como estratégia, né, utilizei também outra estratégia, que foi a sugestão de um aluno, que é a nuvem de palavras, né, tem vários sites que trabalham com nuvens de palavras, e aí eu comecei a usar a estratégia da nuvem de palavras para iniciar o conteúdo, né, esse aluno, ele aprende história, como o professor Elisângela falou, de várias formas, né, ele tem uma consciência histórica, ele não aprende história só na sala de aula, né, e aí eu comecei a pensar, falei, bom, vou trabalhar tal assunto, o que ele sabe sobre aquele assunto, e aí eu comecei a utilizar, nas minhas aulas, essa estratégia da nuvem de palavras, e aí o aluno, coloca o que ele sabe sobre o conteúdo, e em cima daquilo, em cima daquelas impressões, da participação desses alunos, é que eu fui fazendo as intervenções, né, trabalhando os conceitos, trabalhando algumas correções, né, utilizando também essa participação dele, também foi uma sugestão de um aluno, que me deu, eu nunca tinha ouvido falar, não estava de nuvem de palavras, né, e é super simples, é um link ali, o aluno clica, e escreve ali, diretamente, não precisa instalar programa nenhum, então, assim, é uma constante aprendizagem, né, não sei de tudo, tem muita coisa ainda interessante para ser trabalhada, inclusive, de quem está assistindo, né, essa formação, tenho certeza que tem professores que também trabalham aí com outras estratégias, que eu não conheço, né, mas essa troca que se faz aí é muito importante para a gente manter esse aluno, né, na escola, manter esse aluno ativo, participando, e um elemento bem importante que a professora Elisagela comentou, que a questão do formulário, né, diminuiu bastante a questão da entrega de atividades impressas na escola, o volume, né, no ano passado nós tínhamos que ir para as escolas, corrigir, num período bastante limitado, né, diminuiu bastante, porque os alunos passaram a se familiarizar com essa estratégia, e nós também, né, a utilizá-las em nossa estratégia. Obrigada, Jorge. Elisângela, você gostaria de complementar com a sua experiência? Principalmente com os formulários, né, como o professor Jorge falou, nós aprendemos a usar, estamos aprendendo a usar o formulário, mas uma das coisas que eu percebi que deu muito certo era o retorno corrigido para o aluno, né, nós passávamos, começamos a corrigir, e nessa correção, nós enviamos o feedback, né, olha, você pode melhorar aqui, assistir isso, você poderia ter comentado sobre isso, dá trabalho, mas foi muito interessante, porque a quantidade de alunos que estavam fazendo o Google Forms aumentou muito, e eles começaram a falar, olha, eles corrigem, né, olha, está tendo aula, e assim por diante. Então, nós começamos a pensar nisso também, não só colocar questões de marca X, porque o formulário corrige sozinho, não, a gente precisa também que ele escreva, ele precisa saber que nós vamos ler o que ele escreveu, nós precisamos, né, desse feedback, é muito fácil colocar só questões de marca X, mas aí eu não consigo, né, dar esse retorno para ele, sabe, também nós conseguimos utilizar muitas ferramentas pelo Google Meet, que, como o professor falou, nossa, foi muito interessante quando nós usamos algumas dessas ferramentas, e mais impressionante, quando ele falou, eu lembrei muito, são os próprios alunos nos ensinando, professora, a senhora sabia que pode usar isso? Então, como nós subestimamos eles? Como nós achamos nós? Como nós vamos dar aula online? Eles não sabem, eles sabem, eles conseguem acompanhar, eles respondem pelos formulários, eles participam das aulas do Google Meet, e uma coisa importante que o professor falou, é que nós competimos com muita coisa, né, dentro da casa dele, pouquíssima coisa vai tirar toda a atenção dele da nossa aula, então, é uma competição desleal, você vê o nosso empenho como tem que ser grande, né, nós temos que prender a atenção do aluno durante aquele tempo, porque ele está fora da sala de aula, né, dentro da casa dele existem N coisas que vão chamar a atenção dele, e, no entanto, ele tem que focar no professor, ele tem que focar em mim, naquela uma hora, naquela uma hora de aula onde nós vamos estar ali juntos, né, então, tem que ser pensado, tem que ser planejado, tem sido um desafio, mas tem sido um aprendizado muito grande, com certeza. Obrigada, professora. Pensando aqui no que vocês dois disseram, e já imaginando uma nuvem de palavras aqui para o nosso encontro, né, para o nosso bate-papo, empenho, né, a gente percebe na fala de vocês e também na fala dos nossos colegas, nas provas que nós temos, né, com os outros professores, esse empenho que todos tiveram e continuam tendo para trazer o aluno para a sala de aula, para interagir com esse aluno, né, esse desafio de aprender cada vez mais, muitos professores têm relatado, e essas potencialidades que a tecnologia também trouxe para a sala de aula, que agora é a casa de todo mundo, né, e outra palavra que me ficou bem forte nessa nossa, nosso diálogo é a questão de produção, né, o tempo todo, tanto o Jorge quanto a Elisângela, né, estão falando assim, nós produzimos vídeos, nós produzimos aulas, nós produzimos nuvem de palavras junto com os alunos, nós trocamos, então, ao que pese todas as dificuldades que esse momento pandêmico, né, nos trouxe, esse temor também de nos expor muito, eu penso que uma potencialidade que ela também nos trouxe foi mostrar, né, Jorge Elisângela, que a escola, seja ela na casa da gente, nessas aulas remotas, seja no local mesmo, ela produz conhecimento, né, o professor que está ali, o conhecimento histórico no nosso caso não é só produzido na academia, né, o conhecimento histórico, a ciência, ela é produzida na escola, né, a escola tem ciência, ela produz ciência, ela produz conhecimentos e saberes e isso eu acho que é muito importante para que todas as pessoas, elas tenham assim, isso eu acho que ficou bem claro, o quanto assim, os professores têm se empenhado e o quanto os professores têm produzido ciência, conhecimento a partir dessa, nós já fazíamos isso antes, com certeza, mas agora isso ficou muito mais evidente, eu não sei se vocês gostariam de comentar isso nesse momento. com certeza, professora Larissa, nós professores, inclusive uma característica, né, tiramos a centralidade do livro didático no nosso fazer pedagógico para produzirmos justamente esse conhecimento utilizando outros tipos de fontes, outros tipos de ferramentas, o ano passado com a produção dos cadernos foi um exemplo disso, onde nós produzimos o caderno com os conteúdos essenciais, as atividades, né, então foi realmente uma demonstração desse empenho que você contou, que foi um empenho aí de toda a nossa categoria, comprometimento realmente conhecido de história, né, e eu vejo que foi uma experiência muito rica, né, porque a partir do momento que você tirou essa centralidade do livro didático, né, você trouxe uma maior possibilidade, inclusive, crítica do professor em cima de determinadas abordagens metodológicas, conceituais, né, que vinham dentro dos livros, né, é muito comum, né, eu participei diversas formações presenciais e em muitas delas a gente sempre criticava os livros, né, olha, esse livro, isso, esse livro, aquilo e tal, né, principalmente na época das escolhas, né, dos livros didáticos, e de repente agora a gente, nesse modelo, nos vimos livres dessa questão, né, e é claro que por um lado é uma vantagem, para o outro lado foi um grande desafio, né, de ter que se atualizar, de ter que realmente virar um professor pesquisador, né, e isso que você colocou é uma grande realidade mesmo, a escola se tornou, já era, né, mas isso escancarou essa questão da escola ser um espaço de produção de saberes, né. Elisângela, pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, nós passamos por momentos de grandes transformações do ano passado para cá. Interessante lembrar, porque nas formações que nós estávamos tendo, né, nossas formações de história, nós trabalhávamos muitas imagens, né, como dar essas aulas diferenciadas e assim por diante. Hoje, eu fico pensando, nossa, como isso tem me ajudado, né, porque nós estamos vivenciando uma situação onde nós temos que usar todo tipo de recurso que nós nunca usamos antes, né, nós temos que arrumar formas de dar aula que eu nunca imaginei que ia dar. Então, eu tenho usado todo tipo de recurso, principalmente de imagem, né, tem sido muito interessante. E eles têm nos dado um retorno que eu não esperava. Eu tive muita dificuldade de iniciar essas aulas remotas. Eu sou uma professora de sala de aula, eu sou uma professora de dar aula para o aluno presente na sala. Eu não tive facilidade para a aula remota, no começo, eu tive uma dificuldade muito grande, por exemplo, para gravar o primeiro vídeo, por exemplo, né, então, assim, tem sido um momento de aprendizado muito grande e eu creio que daqui para frente nós só temos que aumentar ainda mais porque isso não vai acabar. Mesmo as aulas voltando a ser presencial, eu já entendi que isso que nós vivemos, ele vai continuar. nós podemos continuar usando tudo isso, né, nós podemos continuar usando todos esses recursos, tudo que a gente sempre falava, mas achava que nunca ia usar, agora nós entendemos que vai fazer parte da nossa didática de sala de aula, vai fazer parte do nosso conteúdo. Por exemplo, né, o celular na sala de aula, quantas vezes nós discutimos nas formações de que forma que poderia ser usado dentro da sala de aula? Hoje eu entendo que vai ser uma ferramenta, eu entendo que quando ele voltar para a sala de aula, mesmo presencial, no caso, vai ser uma ferramenta que nós vamos usar o tempo todo, né, então tem sido um aprendizado muito grande para nós, e eu fico feliz porque enquanto professores, e eu posso falar isso porque eu vejo os colegas fazendo a mesma coisa, os professores têm uma facilidade muito grande, né, de se adequar, de aprender para atender os seus alunos, isso é algo muito, muito bom, né, eu vejo aqui na fala do professor Jorge quantas coisas ele se dispôs a fazer e aprender para atender o seu aluno, isso é muito bom, a gente ouve os professores falando isso, né, como os professores têm se disponibilizado para tudo isso, gente, aprender a mexer numa ferramenta diferente requer tempo, é além do que você trabalha dentro da sua sala de aula, esse período remoto, nós não trabalhamos só quatro horas à tarde, por exemplo, no caso da rede municipal de ensino, nós trabalhamos sem parar, nós tivemos que aprender, nós tivemos que pesquisar, né, nós tivemos que ir atrás, nós tivemos que colocar em prática tudo que a gente já tinha ouvido falar, né, e assim por diante, eu tenho que dizer que os professores realmente são incríveis, com certeza. Com certeza, Elisângela, isso é algo que está escancarado, né, nós já sabíamos, mas agora acho que as famílias, os alunos, né, quero mais uma vez agradecer muito mesmo a presença de vocês dois aqui, muito feliz com a presença, com essa troca, com esse diálogo, e eu quero passar a palavra agora para o professor Fernando, né, para a gente dar continuidade ao nosso diálogo. Olá, olá professora, olá professor que nos assiste, né, nesse nosso momento de conversa, de troca de experiências, meu cumprimento especial a Elisângela e ao Jorge que estão aqui hoje conosco trocando as suas experiências, nos colocando, nos trazendo aquilo que eles têm praticado com os seus alunos e de como que eles têm conseguido alcançar resultados, tenham conseguido atingir os seus alunos, mesmo diante de inúmeras dificuldades, desafios e desvantagens, né, que são encontradas ao longo desse percurso. À medida que vocês foram conversando, enfim, foram falando, foram explicando, foram expondo os diferentes elementos da prática que vocês desenvolveram especificamente nesse período de pandemia, que é o foco do que a gente está conversando aqui hoje, eu fui fazendo algumas anotações, assim, algumas palavras que vocês falaram, fui fazendo tipo um tópicos com palavras-chave em cima do que vocês nos trouxeram e eu destaco quatro delas, tempo, espaço, linguagem e foco no aluno. Vocês exploraram de forma muito pertinente essas quatro temáticas, ao longo das respostas às três perguntas que foram feitas para vocês. Eu gostaria de retomar nesse momento, primeiro, o último desses quatro tópicos que eu anotei, que é o foco no aluno, essa preocupação, esse olhar direcionado à aprendizagem do aluno. Pensando nas diferentes ferramentas e nas diferentes estratégias que vocês têm utilizado para trabalhar nas aulas de vocês ao longo desse pouco mais de um ano de pandemia, inclusive, vocês já até indicaram algumas questões em relação a isso, mas eu gostaria que vocês reforçassem um pouco mais sobre a interação com os alunos. Como que vocês têm conseguido estabelecer essa interação? Como que vocês têm percebido essa interação do ponto de vista do aluno? Ou seja, qual que é o retorno, qual que é o feedback que o aluno tem trazido para vocês a partir de todas as estratégias e ferramentas que vocês têm utilizado? como que a linguagem que vocês usam para dialogar com o aluno tem produzido efeitos na aprendizagem desses alunos? Ou o que vocês têm percebido de efeito nessa aprendizagem? Enfim, eu queria que vocês tentassem estabelecer um comentário a partir desses apontamentos que eu fiz. Está bem? Jorge, você pode começar, por favor? Beleza. professor Fernando, essa questão da interação com o aluno, em primeiro lugar, ela, no ensino remoto, escancarou uma realidade, que é a questão da desigualdade de acesso desses alunos a essas ferramentas tecnológicas e também escancarou uma dificuldade que é o próprio letramento tecnológico, que é aquele aluno que tem acesso e sabe mexer no Instagram, que mexe no Face, tal, TikTok, mas que muitas vezes aquela ferramenta específica ali para utilizar, ele não sabe mexer. então nós temos o ensino remoto no que se diz respeito à questão da interação, escancarou essas questões, a vulnerabilidade de alguns alunos de famílias que gostariam de acompanhar, mas que não conseguem acompanhar, isso é um ponto muito importante, nós ainda temos um percentual de alunos que nós não conseguimos atingir, eu sei que eu como professor, professora Elisange, vocês que estão nos ouvindo, é uma grande inquietude, que é aquela questão, olha, eu gostaria de ensinar para aquele estudante, mas por algum motivo a gente não consegue chegar, estudar, essa interação, em primeiro lugar, ela, desde o início, não foi 100%, e é possível notar que as famílias mais presentes na vida deste estudante, isso é uma característica também anterior ao ensino remoto, a família presente, o aluno consegue realmente desempenhar melhor as suas atividades, ter uma maior responsabilidade, organização, então foi possível notar essa questão, né, essa questão ficou muito latente, a interação, né, com este aluno, esta família, no primeiro momento, na realidade da minha escola, se fazendo, única e exclusivamente pelo WhatsApp, fez com que muitos de nós professores tivemos que nos adaptar a essa questão, por exemplo, eu comprei um chip profissional, né, então eu tenho um número profissional, a minha escola, a escola professor Múcio Teixeira Júnior, né, comprei um chip profissional para trabalhar com as turmas das salas, logo de cara, tivemos que colocar o limite entre o pessoal e o profissional, quando eu falo nisso, é um limite porque no começo da pandemia, as novidades, tanto para a gestão, para o professor, para a rede, né, muitas vezes a gente acabava atravessando certas fronteiras, né, trabalhando além do horário, muitas vezes não estabelecendo esses limites claramente, então, nessa interação isso aconteceu na escola, na medida que foi passando esse período pandêmico, que no começo a gente achava que era só 15 dias, depois, até o final do primeiro semestre, depois, vai até o primeiro semestre, daqui a pouco, não vai voltar mais os dois mil e vinte, na medida que as coisas foram avançando, a gente também foi avançando na organização dessa interação com a Lula. Então, a interação na realidade da minha escola, ela se deu por meio desses grupos de WhatsApp, onde a escola deixava, deixou claro que existia, existe, né, um horário de aula onde o professor vai atender, então, um horário de aula onde ele tem que entrar naquele grupo de WhatsApp e um horário que ele tem que sair, né, então, essa interação, ela foi disciplinada dentro desse horário, mas, muitas vezes, isso é uma questão pessoal, um diálogo com produtores, com alunos e com pais, muitas vezes, eu sempre deixei livre, né, às vezes, tinha uma situação de um pai o diamante colocado, o professor meu filho não acompanha a aula porque ele não tem celular, ele não tem computador em casa, ele faz a atividade depois, e eu posso mandar essa atividade em um outro horário posterior, eu sempre deixei isso à vontade para a família, para o aluno, né, então, me manda num horário diferenciado, mas eu respondo a ele, eu dou devolutivo a ele dentro do meu horário de trabalho, né, então, eu sempre coloquei essa questão dentro dessa interação, né, vejo que isso disciplina de tal forma que já se tornou uma coisa comum na escola, né, nessa organização, e os alunos já entendem essa disciplina, né, olha, esse é o horário, a aula vai até esse horário, terminou, eu posso mandar uma mensagem para o professor, mas ele vai responder só depois, já me dar o professor só depois, né, já colocando, claro, esses limites, são limites importantes para a própria saúde nossa, né, enquanto profissionais, temos que ter essa preocupação. Na interação em si com os alunos, realmente, assim, a ferramenta de sucesso que a gente já até citou em outras expostas, né, foi realmente a questão do Google Meet, né, que eu achava que não teria uma participação muito grande e eu tenho realmente turmas, como o caso da professora de Lidângela, de participação de 15, 20 alunos na turma de 30, 35, né, ali em tempo real, né, ficar presente ali, muitos deles abrem as câmeras, realmente, gosto dessa interação, já consegue, inclusive, ter aí uma disciplina, né, de um falar por vez, fecha o microfone, levanta a mãozinha para participar, né, então, já se tornou algo comum na medida que nós fomos utilizando essas ferramentas, né, de forma mais costumeira, né, então, essa interação, ela foi melhorando na medida que o tempo foi passando, até pela nossa própria aprendizagem, né, enquanto professores. Elisângela, por favor, você pode. Quando a gente pensa em interação, a primeira coisa que eu falo é que nada substitui a sala de aula presencial, porque a relação afetiva, né, do aluno como professor, ela, está extremamente prejudicada com o ensino remoto, isso é algo que não tem como discutir, então, nós temos que fazer de tudo, né, para conseguir o mínimo de interação com o aluno. Eu descobri, e talvez até por opção mesmo, eu sou professora em tempo integral, é algo que o professor Jorge falou, acontece muito comigo, eu tenho pais que me procuraram e falaram, professora, o meu filho, ele só entra nas aulas, ele só pode acessar as aulas quando eu chego do serviço, porque ele usa meu celular, então eu atendo ele fora do horário de aula, né, porque senão eu perco a oportunidade de atender ele, se não for assim, né, então, o que eu falo, eu não dispenso nenhuma oportunidade de interação com os alunos, eu, né, nós, eu sou professora ali da escola municipal com o doutor Eduardo e o doutor Eduardo Olímpio Machado e na nossa escola, a escola optou pela página no Facebook, então, a gente atende muito pelo Messenger, né, pelo canal do YouTube e agora, nesse ano, estamos com a experiência do Google Classroom, né, tem dado certo, mas ainda estamos em experiência, então, nós optamos, a escola optou pelo Facebook, né, porque é uma escola da região, os alunos próximos, a maioria tem acesso à internet, foi uma coisa que nós descobrimos, né, os alunos, eles têm acesso, é muito, 90% dos alunos estão no Facebook, então, foi uma estratégia da escola, de conseguir alcançar esses alunos através do Facebook, né, tem funcionado, mas nós, pensando na interação, nós pensamos em alguns tipos de aula, onde esse aluno tinha que, de alguma forma, participar, o que, né, o que de cara funcionou foi o Google Meet, sem dúvida, as aulas do Google Meet, elas têm sido, assim, uma surpresa, eles participam, eles interagem, eles sabem se comportar, é uma sala de aula, né, eles sabem se comportar nas aulas do Google Meet, a gente consegue interagir muito bem, nós conseguimos conversar, nós conseguimos, nós fazemos tarefa, né, nós, eles trazem tarefa de casa, é algo, assim, que tem me impressionado muito, eu não esperava essa adesão deles ao Google Meet, né, claro que atendemos pelo WhatsApp, pelo Messenger, mas a opção da nossa escola foi a página no Facebook, não foi fácil no início, eu confesso que, nos primeiros meses, a impressão que eu tive é que os alunos haviam desaparecido da escola, nós não tínhamos contato como nós estamos tendo esse ano, o que é bem interessante também, né, então foi difícil até nós conseguimos nos adaptar, eles também tiveram que se adaptar, né, que as aulas, elas continuavam acontecendo, que eles não estavam em casa esperando a pandemia passar, né, mas que eles estavam em casa precisando estudar também, então, isso demorou um pouco, é, dos pais se adaptarem e dos filhos também. hoje, como positiva, posso dizer que os pais, eles têm participado muito mais do que antes, o que é uma grata surpresa para nós, né, como professores, os pais nos procuram, né, os pais nos procuram para ajudar a tirar dúvida dos filhos, os pais, eles entram, né, na internet para ajustar a câmera, por exemplo, do Google Meet para o filho, eles têm participado, o que eu fico pensando, poxa, quando era presencial, né, não tinha tanta participação, assim, por quê, né, então, assim, tem, nós vamos apontar, tem algo positivo, sim, né, o que nós não queremos perder é esse laço com o aluno, essa relação com o aluno, é, a nossa preocupação é não perder isso, né, então, continuamos com as aulas dessa forma, continuamos com, né, com as videoaulas e de todas as maneiras que o aluno me procurar, eu vou estar acessível, né, muitos colegas, e eu entendo todos eles, né, como falaram, como o professor Jorge falou, a gente tem que ter um limite, realmente, não nós perdemos a nossa, né, a nossa vida particular, mas é um momento que requer mesmo muita cautela, né, eu, no meu caso, eu optei por atender alguns alunos, inclusive fora do horário, nós somos professores em tempo integral mesmo, mesmo, né, mas, enfim, nós atendemos, nós conseguimos interagir pelas aulas no Meet, também conseguimos interagir pelo Google Classroom, porque nós conseguimos, né, mandar um feedback, retornar para o aluno, nós conseguimos interagir pelo Google Classroom, no mural, né, eles conseguem falar conosco, e é bem interessante, porque, assim que eles postam no mural, já vem a mensagem para nós, né, então a gente consegue ter uma, um retorno bem interessante também, né, eu tenho um número muito grande de alunos que eu atendo pelo Messenger, o que para mim foi uma surpresa, né, eu nunca imaginei que eu atenderia alunos usando o Facebook, que é uma das ferramentas que eu menos gosto de usar, né, e no entanto, hoje tem sido, assim, algo surpreendente, os alunos estão no Facebook, né, eles usam as redes sociais, a todo momento, então, nós estamos usando também, eles nos encontram nas redes sociais, né, sem dúvida, então, atendemos pelo WhatsApp, atendemos pelo Messenger, as vídeos, aulas, e o Google Meet tem sido uma das melhores ferramentas que eu tenho usado nas últimas aulas, uma experiência bem positiva esse ano, achei que não daria certo, pelo menos, com o sexto ano, mas tem funcionado, e talvez até pelo apoio dos próprios pais, né, tem sido, sem dúvida, uma grata surpresa. É, eu queria, eu queria, assim, nesses, ou melhor, por meio desses instrumentos que vocês têm usado para se comunicar com os alunos, né, o Messenger, o Facebook, o WhatsApp, o Meeting, o Classroom, vocês têm usado alguma estratégia comunicativa, assim, no sentido, por exemplo, de usar marcadores linguísticos para demarcar o momento da aula, uma palavra-chave, um comando, alguma coisa assim, para o aluno perceber, a aula começou aqui, agora a gente está nesse ponto da aula, o final da aula é esse, vocês têm pensado nesse tipo de marcador linguístico, assim, como estratégia comunicativa? é uma estratégia utilizada muito no WhatsApp, principalmente, quando, no meu caso, eu já combinei com os alunos que eu utilizo sempre alguns comandos durante a aula, sempre os mesmos comandos, por quê? Às vezes, esse aluno, ou o pai, vai procurar a aula, o que aconteceu na aula, e ali, teve outros conteúdos, naquele dia, outras mensagens, então, teve, inclusive, um encontro no Meet, onde eu ensinei para esse aluno, olha, aqui no pesquisar, no WhatsApp, você vai colocar ali a palavra-chave, pauta do dia, para saber o que tem que fazer, então, ele coloca pauta do dia, e ele aparece ali, todos os dias que eu utilizei a palavra pauta do dia, inclusive, até, no WhatsApp, eu coloco, em grito, e, outra, avaliação, atividade avaliativa, olha, o que tem que fazer, se ele colocar lá, atividade avaliativa, está ali, ou se não, correção da atividade, mas ele sabe, a correção daquela atividade que eu fiz, então, foi um combinado, que está dando muito certo, porque, os pais têm sinalizado, esses que acompanham, que não acompanham a aula, os alunos que não acompanham a aula, em tempo real, é, tem sinalizado, que conseguem, muitas vezes, ter acesso aos materiais, aos vídeos, às correções, aos áudios, né, aos encaminhamentos feitos durante a aula, então, tem tido sucesso, assim, nessa forma de comunicação, eu tenho optado, já que a minha escola, utiliza apenas a plataforma do WhatsApp, eu tenho optado por manter o grupo fechado, eu vejo, assim, que outros professores têm a liberdade, muitas vezes, de abrir, né, de fazer uma interação maior ali, eu optei para manter o aplicado, até porque, fica mais prato para o pai, para o aluno, depois de encontrar esses encaminhamentos, né, por meio dessa pesquisa simples ali, dentro do próprio WhatsApp. Certo. Elisângela. Sim, é importante que o aluno entenda, que é uma sala de aula, mesmo fora da escola, né, então, alguns comandos que nós utilizamos na escola, nós continuamos utilizando nessas aulas, no Google Meet, nós temos a pauta da aula, a aula iniciou, vamos tratar sobre este assunto, a atividade é essa, a tarefa de casa é essa, e a aula encerrada. São os mesmos comandos que nós colocamos no quadro, por exemplo, na escola, e dá para o aluno aquela sensação de, estou na escola, né, a aula está acontecendo, então, inicia a aula normalmente, eles aprenderam, inclusive, que mesmo estando no Google Meet, eles têm que levantar a mão para falar, por exemplo, né, então, tem o, e nós temos esse recurso no Google Meet, é muito interessante, né, então, usamos esses recursos linguísticos, sim, é importante que o aluno entenda o início da aula, entenda o que vai ser tratado na aula, entenda também, né, a finalização da aula, também é importante que essa finalização, a gente tenha a finalização da aula com o resultado, né, então, um feedback, uma tarefa, uma interação, alguma forma de finalizar essa aula realmente, né, e ele entender que a aula aconteceu, é bem interessante, porque eu já tive, por exemplo, pais passando durante as aulas no Google Meet, falando, olha, ele está em aula, né, olha, a aula começou, né, realmente, a aula está acontecendo, né, que a gente deixe bem, no meu caso, né, a gente vai deixar bem claro isso durante as aulas, olha, é aula de história, nós vamos tratar de tal assunto, agora não pode conversar, né, tem que prestar atenção, os mesmos, é, a mesma coisa que a gente faz na sala de aula normal, com certeza. Certo, certo. Bom, é, a gente está, está encaminhando para a parte final, né, com o encerramento dessa, dessa nossa conversa de hoje, é, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, é, especialmente ao Jorge e a Elisângela, por terem se disposto a aceitar o nosso convite, e mais do que aceitar o convite, de aceitar o desafio, é, de expor, enfim, as suas práticas, de expor, a, os seus anseios, as suas angústias, e também, de, de nos apresentar, o percurso que eles desenvolveram, para conseguir, atingir os seus alunos, para conseguir desenvolver as suas aulas, e para conseguir, é, alcançar resultados, em relação à aprendizagem, dos, dos seus alunos. É, eu destaco, também, que, a, a participação de vocês dois, né, do Jorge e da Elisângela, é, foi uma forma que nós encontramos, de dar voz aos professores, da nossa rede. É, é claro que nós gostaríamos de, de ouvir, da mesma forma, os outros, duzentos e tantos professores, que fazem parte, da rede municipal de ensino, né, dos professores de história, no caso. Mas, é, vocês dois, simbolicamente, estão apresentando aqui, para nós, ou representando junto a nós, a, um, um, um coletivo de professores, que, igualmente, é, se frustraram, buscaram, também, é, buscaram formas de, de superar essa frustração, em relação ao, ao como fazer, o que fazer, quando fazer, do que, de que jeito fazer, né, e a gente, a gente entende que, é, o percurso, ele é construído assim, né, é tentativa e erro, não deu certo, vou fazer, não deu certo, vou pensar de outra forma, né, ou, recebi a informação, recebi, a ajuda de uma outra, de outro colega, vou tentar fazer, e esse percurso, ele é sempre muito, por um lado, sinuoso, né, no sentido das idas e voltas, e das curvas que, que a gente faz, mas ele também é gratificante, quando a gente percebe, que consegue, com uma estratégia, que parece, poderia parecer simples, atingir, os nossos alunos, o que eu acho interessante, dessa fala de vocês, assim, fazendo uma espécie de, de apanhado geral, do que vocês nos colocaram, é, é, que, eu penso muito numa, gosto muito, inclusive, de uma frase, que é clássica, da história, que é a frase do Mark Bloch, que diz que, é, a história é a ciência do homem no tempo, eu costumo dizer, que o professor de história, ele ensina o aluno, a ler o tempo, a entender o tempo, e aqui a gente está pensando, numa, multiplicidade de temporalidades, a gente não está pensando, só no tempo histórico, ou no tempo dos processos históricos, né, vamos pensar lá, na longa duração, na curta duração, na média duração, no tempo dela, vamos pensar em, num tempo que hoje ele é líquido, ele é fluido, né, as nossas aulas, elas subverteram essa noção de espaço-tempo que a gente tinha, por exemplo, dentro da escola, né, a nossa aula começa, a minha aula de história começa no sexto ano C, na quarta-feira, a uma hora, e termina às três, né, os alunos estão lá no final do corredor, na sala à esquerda, né, lá com as suas 40 carteirinhas arrumadinhas, ou dispostas de determinada forma, a pandemia subverteu, né, o meu aluno, como vocês disseram várias vezes, eu não sei aonde ele está, ele está em casa, mas ele não pode acessar a minha aula naquele momento, o tempo que ele vai me responder, pode ser o tempo simultâneo da aula, mas pode ser à noite, pode ser no outro dia, então, essas relações de sincronia, de diacronia, dentro do nosso fazer pedagógico, se tornaram muito, muito complexas, e nos trouxeram uma outra dimensão de tempo, uma outra temporalidade, em que nós estamos aprendendo também a nos mover dentro dela, e a lidar com ela, eu acho que isso é muito importante, todas as estratégias, todas as ferramentas que vocês usam, elas mostram essa possibilidade de movimentação, de trânsito e de articulação entre essas diferentes temporalidades, isso é muito interessante de se ver, daria para a gente até, inclusive, conversar em outros momentos, a respeito dessa, especificamente dessa questão temporal. Bom, eu só tenho, mais uma vez, a agradecer, na revolução, meu agradecimento a vocês dois, gostaria de saber, se vocês gostariam de deixar uma, querem deixar uma mensagem final, de despedida para os nossos colegas, e depois retomo a palavra com o Leandro e com a Larissa, para eles também fazerem o encerramento deles. Por hora, eu me despeço com muito, com coração muito feliz de tê-los ouvido hoje. Um forte abraço. Elisângela, pode, se você quiser fazer uma despedida final, fique à vontade. Sim, ser professora é um desafio muito grande, e em tempo de pandemia, então, foi um desafio, tem sido um desafio muito maior, mas eu sigo acreditando no profissional que somos, e no que eu tenho visto de superação, dos nossos colegas. Então, eu acredito no professor. eu sei que vale a pena, com certeza. Jorge? Bom, eu agradeço o convite da equipe de história, me senti honrado com essa responsabilidade, de fazer esse espaço aqui, fazer esse espaço um espaço de troca de experiências. agradeço também a professora Elisângela, com quem aprendi bastante também, nessa troca. E parabenizo a equipe por proporcionar esse momento, essa troca de experiências, que é muito válida, para todos nós, nesse momento de desafios, para o ensino de história. Bom, diante de tudo que foi explanado, refletido, na formação de hoje, só me resta agradecer imensamente, né, a presença dos professores, né, do professor Jorge, da professora Elisângela, né, por terem reservado tempo para, e trouxeram questões tão importantes para a nossa formação, né, para pensar o nosso fazer pedagógico nessa situação de pandemia. Muito obrigado, tá, por apresentar cada um de vocês. Eu também só tenho a agradecer, né, me sinto, assim, muito feliz, e quero agradecer não só, especialmente a Elisângela, ao Jorge, mas todos os professores e professoras, os profissionais de educação que estamos assistindo, por todo esse empenho, né, para que a escola continue funcionando, sendo extremamente importante, e fico também com essa mensagem de otimismo e de superação que esses dois professores trouxeram, com essa experiência deles. Nosso muito obrigado mesmo, sintam-se abraçados e abraçadas, e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.